Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, estou aqui na XCOM com o pastor Eduardo Medeiros do Parábolas Geek e ele é nosso convidado hoje para participar do quadro Adivinhas no Escuro Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo E aí pastor Edu, seja bem-vindo aí, gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu canal do Parábolas Geek Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou com medo desse quadro, já assisti todos os episódios para me preparar Estou na expectativa do que você preparou para a gente aqui Tá fácil, tá fácil Bom, eu sou o criador do canal Parábolas Geek, um canal que já surgiu em 2013 e faz a relação entre a cultura pop e o cristianismo E um dos frutos desse projeto, que já tem alguns anos de caminhada, é o do Personal Hop Muita gente conhece, já falou aqui no seu canal também Onde a gente faz uma análise do cristianismo com um elemento da cultura pop, os mais variados possíveis Afinal foram 366 textos, né? Então tem para todos os gostos, até para os covinianos também Estão lá bem representados no Relacional Pop O link do canal do Pastor Eduardo está aqui embaixo na descrição Depois se inscreve lá no canal dele, hein? Antes de tudo vou explicar as regras, né? Para quem não conhece, vocês que ainda não assistiram e também para explicar um pouco o Pastor Eduardo aqui Serão 10 perguntas alternativas, tá? E dentro dessas 10 perguntas serão 4 fáceis, 4 médias e 2 difíceis As 4 fáceis valem 25 pontos cada uma E as médias valem 50 pontos cada uma E as difíceis valem 100 pontos cada uma Serão perguntas, obviamente, sobre o Hobbit, o Senhor dos Anéis, né? Vou fazer, eu fiz as perguntas com base nos filmes Coisa fácil, gente, eu sei que vocês aí inscritos Conhecem bastante do mundo toqueniano, né? Mas o Pastor só assistiu aos filmes, né? Então tem que dar uma maneirada, tem que começar E as fáceis, lembrando aí, galera, são muito, muito fáceis Só para começar a aquecer, esquentar, entendeu? Eu entendo isso, só para o participante achar que vai bem no programa, né? Achar que está arrasando Está que está apavorando, mas depois vem a realidade nua e crua sobre nós E você, Pastor, tem 3 tipos de ajuda A primeira ajuda você pode utilizar, pode ser em qualquer ordem, tá? Mas eu vou falar aqui, a primeira é eliminar duas alternativas erradas, né? Você pode utilizar essa ajuda A outra é pedir uma dica do bolseiro E a terceira ajuda é ligar para alguém ou pedir ajuda para alguém que esteja perto Ok Hoje é um dia profício para pedir esse tipo de ajuda É, estamos no evento Nerd Geek, então Tem bastante gente que conhece aqui Vamos ao desafio Vamos começar aqui com a primeira pergunta Vou até colocar aqui a ferroada na mesa A ferroada só está aqui para decorar o cenário É, está aqui para intimidar Meu Deus Bom, primeira pergunta bem, bem simples mesmo Qual é o nome do mago marrom? Está fácil, hein, gente? Como é a alternativa, né? Alternativa A Gandalf Alternativa B Saruman Alternativa C Falando Ou a D Radagast Alternativa D Radagast Radagast Será que ele acertou? Claro que acertou É Gente, eu não tenho a resposta aqui, tá? Então ele vai olhar, mas ele não vai poder pular, não As respostas estão todas aqui Vamos à segunda pergunta A primeira ele acertou A segunda também é bem facinho, hein? O que acontecia quando se jogava o um anel em um fogo comum? Jogava ali na fogueirinha um anel Ok Alternativa A Ele mudava de cor B Desaparecia C Apareciam inscrições no anel Ou D Derretia Alternativa C Apareciam inscrições no anel Acertou Eu estou todo nervoso aqui, ó Então vamos à terceira, Edgar Vamos lá Quantos anéis foram dados aos homens? Alternativa A Nove anéis B Três anéis C Sete anéis Ou D Dez anéis Não tem dúvida Eu vou pedir uma das ajudas Tá, você tem que anular duas erradas Duas erradas? Bom, vou excluir aí a alternativa B Três anéis E a alternativa D Dez anéis Eram as duas que eu sabia que não eram a resposta Não foi muito sábio na resposta Não, tá bom Ó, uma dica que eu dou Vou falar até se um dia alguém participar aqui desse quadro Usar essas ajudas Né, aí lá na mais difícil Porque por mais que você errou aqui, vai, digamos que você errou uma parte Verdade Verdade É 25 pontos só Verdade Verdade Na difíceis É Verdade Mas aí O chute nas difíceis vale mais do que nas fáceis Exatamente Ok Ok Mas assim, pelo menos você aprendeu já na primeira ajuda, né? Quando sai o filme do Tolkien, a série, você me chama de novo e faz um... Boa Não, não, dá pra fazer, dá pra fazer Então ficou a alternativa A, 9 anéis, ou a C, 7 anéis Eu vou chutar, vou chutar, porque eu não tenho certeza qual das duas, mas eu acho que é a letra A, 12 anéis Acertou Eu tô me enganando fácil aqui, tô caindo em todas aqui Olha aí, tá vendo? Deu certo, a ajuda foi boa, tá vendo? Foi, foi uma combinação de fatores aqui Foi, 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 deu certo Vamos à última pergunta das fáceis, a quarta pergunta Qual o nome do elfo que era o senhor de Balfenda? Alternativa A, Legolas B, Elrond C, Haldir Ou D, Dranduil Balfenda É, o senhor B, Elrond Acertou É, isso daí ele tinha mais convicção, né? É, tá um pouco mais seguro nessa aqui Então vamos às médias agora, hein? Vai falar aí, pra você comentar Agora acabou ali aquela aposta grátis, você vai dar pro pessoal gostar Acabou os 30 dias de, você tem um mês de utilização grátis, você começa a pagar pelo serviço, né? Os 30 dias acabaram, foi são teste, né? Acabou minha adolescência, vamos pra vida adulta agora, vamos lá Não, até que essas médias estão médias mesmo, assim, né? É bem difícil pra mim formular essas perguntas, porque pra mim todas são fáceis Então fica difícil Você regular o nível ali, fica mais complicado É, isso Então a quinta pergunta aí, galera Onde se localizava a hospedaria do pônei saltitante? Alternativa A, Vila dos Hobbits B, Bri C, Beirágua Ou D, Topo do Vento Bom, eu acredito que seja a letra B, Bri É logo na fronteira do Pundado, né? Após o Pundado É, ele falou com tanta convicção, que ele falou que tá certo Ah, não dá pra não lá, eu só lembro, né? Passu Lardo, né? Passu Lardo, embreio, pônei saltitante Legal, legal, olha aí, ó Ótimo nome se você tá nos assistindo É Abrir um hotel, uma hospedaria, alguma coisa Hospedaria do pônei saltitante Todo tipo de gente lá Hashtag pônei dica Pônei dica Então vamos às seis Já passamos da metade aqui Esses minutos não acabam, tá sendo uma eternidade aqui Bom Às seis é o seguinte Beorn, o troca-peles Se transformava em qual animal? A. Lobo B. Águia C. Cachorro Ou D. Urso Essa é do Hobbit, hein? Caramba, tá capriciosa, tá capriciosa É isso aí Tem tempo, tem... Não tem cronômetro volante Não, não, não Você vai colocar na edição ali Não, valendo Ele se transforma em letra D Urso 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 Eu não fiz a lição de casa Ele ficou feliz Diz que eu assisti todos os filmes das duas trilogias Em uma semana Ele acha que ia conseguir Em três dias Em três dias Não consegui fazer a maratona Me desculpa É muito difícil A sétima pergunta, galera Qual era o nome das estátuas também conhecidas como Pilares dos Reis? Alternativa A Barador B. Argonath C. Orthanc O. D. Erebor Pilares dos Reis Essa eu acredito que seja a letra B O Argonath Porque tem muito a ver com os Argonautas Aí eu fiz uma análise E puxei isso pra mim Quando eu assisti o filme Olha só, meu Ele tinha estudado isso Você tá ligado Quem quer ser um milionário? Tá acontecendo isso comigo aqui Eu tô aprendendo algumas palavras Que eu ouvi alguma vez na minha vida E elas tão me beneficiando aqui Nessa Ele tá indo muito bem Acertou Certa resposta Certa resposta Estátua linda por sinal É verdade É muito bonito Pena que nos filmes É o retratado errado Mas tá bom E a oitava pergunta aqui Qual é Quase no chefão final Tudo jogo já Já É a última É a última Pergunta Das médias Vamos lá Qual é o nome Da cidade Do rei Felden Em Rohan Tem uma cidade ali Em Rohan Que é desse rei Do rei de Rohan A Edoras B Eisengard C Minas Tirith Ou D Treva Mata É Edoras Eisengard Minas Tirith Treva Mata Surgiu uma dúvida É Pensa aí Vou fazer uma análise aqui Vou sugerir uma das respostas Eu acho que é a letra A Edoras Edoras Você está certo disso? Você está certo disso? Você está certo disso? Certo, certo Eu não estou aqui Mas eu vou Vai Edoras então? Ah, não sei Eu estou juro Eu vou no nome que eu conheço Vou ver a letra C Então eu estou mudando a letra A Para a letra C Mas eu vou ver Ologia Edoras para Minas Tirith É, vamos ver aqui Perdoem aí o pessoal Que que leu os livros Perdoem Perdoem O mesmo aleitão Faz muito tempo já Os detalhes me escapam A memória nesse momento Vamos lá Essa está errada Era Era ela Ah 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 Tudo bem Tudo bem O meu raciocínio inicial Estava certo Estava certo Você acertou Eu acho que eu estudo até agora Para aqueles que estão nos assistindo Entenderem que às vezes Aquilo que você acha que é De fato é Às vezes siga seus instintos Verdade Melhor aqui do que você tentar ir pela razão Agora vamos entrar nas perguntas difíceis Essas eu estou com medo desesperador A nona pergunta De quem era o túmulo Quando a Sociedade do Anel Chegou em Moria Essa é Essa é Uma bocadinha Alternativa A Era o túmulo de Durin Túmulo de Pali C Thorin Ou D Gimini Como eu errei a primeira Eu falei que era a letra A E era a letra A Normalmente agora Eu não segui a letra A Eu vou jogar na letra A Eu acho que você já É o túmulo de Durin Túmulo de Durin Você está certo disso? Não vem Não vem mais Não mudo de novo Se é Se é Não é Eu ia ter essa aqui Espera aí Você não quer pedir nenhuma ajuda Ah não Posso pedir ajuda Duas ajudas Eu vou pedir ajuda do bolseiro Então porque eu acho que não tem ninguém melhor do que pedir ajuda aqui Já que eu Está acabando Vamos lá É difícil falar para ajudar esse daqui Você não vai dar resposta Não Ajuda é uma dica É uma dica É uma dica Não pode dar resposta Vamos lá então Me ajuda Bom, uma dica Esse anão Ele estava No sumir do Hobbit também O Sr. Dizanés Ele está morto É o túmulo dele que eles acham lá em Moria Mas ele faz parte ali do grupo de anões Lá no Hobbit E aí, qual que você achou aí mais Eu acredito que a ajuda do bolseiro Ela é É como a dos magos É É, não posso dar resposta Ele nunca vem adiantado Ela vem na hora que ela precisa De fato Segunda dica Eu vou mudar Coloquei Durin Mas eu acredito que seja a letra B Então, Balin Balin Balin, Balin Balin, Balin Desculpa, Desculpa Bom, bom, tacar pedra em você Desculpa, por favor Ela pega leve aqui É, não Fica tranquilo Seguinte Você falou que era Balin No começo você falou que era Durin É Eu estou que nem aquele cara lá Aquele meme, né Se eu for, eu vou Se eu for Derreito novo, não Ah, meu Deus do céu Acertou Não, era Gui Não, era Tore Durin eu não lembro de ter escutado Galera, eu me divirto com esse quadro Sem lhe ouvir na truque Então, legal É, Balin, Balin Acertou Balin é no Hobbit lá no filme Ele é aquele velhinho, barbudinho Mais velho de todos Então até agora ele só errou Uma pergunta Olha que, como professor, eu diria que eu não deveria ter errado essa pra falar o mínimo Verdade Então vamos à décima e última pergunta Qual o nome do arqueiro que mata Smol? A. Tauriel B. Legolas C. Bard E D. Bombur Eu tenho mais uma ajuda aí, né Você pode pedir a ajuda de alguém Eu acho que está no evento Geek, né É, você quer pedir a ajuda do Tato? É muito interessante poder Eu tenho um texto sobre o cara aqui Eu até tenho quase certeza Eu preciso chamar o Tato Vamos chamar o Tato do Banho de Quadrados, então E o Tato está chegando aqui Olha aí, Tato A. Tato do Banho de Quadrados aí Pra ajudar aqui o pastor Eduardo Medeiros na última pergunta Vixe Olha a jornada Qual o nome, Tato Do arqueiro que mata Smol? A. Tauriel A. Legolas Bard Ou Bombur A. Antes de você responder, eu quero falar o nome Você vai fazer o quadro também, certo? C. Sim Quando você for ligar pra alguém Liga pra mim Sim, beleza? Aí, ó Liga pra mim Eu ia cantar, mas ele tá muito paia Deixa que eu faça É, você faz a parte aí Se acha aí, Tato Ó Tauriel não é Porque ele não era de touros E a gente tem que fazer Ah, não, não é cavaleiros, né? Desculpa Resposta com trocadilho Show de bola Não é É, o canal dele é disso, gente É Légolas É que quando eu vi a pergunta Só pra fazer um adendo aqui Eu me lembrei de Castelvana Não sei porquê, cara Sim Tem, tem, tem Não sei se tem alguma relação com a resposta Mas eu não sei Veio na minha cabeça agora Lógico Olha É É É o Bart Não o filho Homer O outro Mas o Homer é o Bart Bart, Bart Você quer o quê? Ele errou só uma até agora E olha que foi um erro Aí também olha com o que você tá falando, né, cara? É um erro crasso Ele que escreveu Ele que escreveu o Devocional Pop Está escrevendo o Devocional Com outros personagens da Marvel Que vai ser lançado E ainda tem o Devocional Pop 2 pessoas Então, assim, ó Ele precisava acertar Era o mínimo que esperava, né? Exatamente Por isso que eu vim pra cá Já com uma responsabilidade muito grande É Isso é nervoso Olha, então vou falar aqui a resposta, né? Bom, ele já errou uma Errar a outra Não seria um problema Mas você acertou Aê 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 Olha só Então vamos mostrar aí a pontuação, né? Pra galera O ranking aqui O Pastor Eduardo Ele ficou aí No lugar que vocês estão vendo aí Em algum lugar É Em algum lugar aí Me leva pra Valfenda Que é o mais top lá, né? Fundo de Valfenda Essa é boa Essa é boa Essa é boa E então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueçam de se inscrever lá no canal Do Pastor Eduardo Lá Parábolas Geek Também do Bando de Quadrados Aqui do Tato E obviamente aqui do canal O Bolseiro Se você não é inscrito ainda Momento Merchan Acessem a loja do Bolseiro Vocês viram aqui Que tem os livros O link está na descrição Pastor Eduardo Quer deixar aí Uma palavra final Se despedir da galera Eu acho que a iniciativa do quadro É muito legal A questão dos desafios Você passar por etapas Algumas etapas da nossa vida serão fáceis Outras serão médias E algumas serão muito difíceis Então Guardadas as debidas proporções O que você está fazendo aqui É uma representação da vida Que nós temos Fora do nosso universo fantástico O universo de Tolkien Que é muito bom Mas que a gente precisa estar preparado Não apenas para as fases fáceis Da nossa vida Mas A vida cristã A vida com Deus E Deus nos leva a nos preparar Para as fases mais difíceis Independente se estamos vivendo Momentos fáceis ou difíceis Deus está conosco E essa é a nossa Grande Alegria E aquilo que nós devemos Nos apegar Nos momentos difíceis da vida É isso aí galera Fiquem com Deus E até mais